Oi amigos, meu nome é Banzo Bunny, eu estou numa caçada de ovos e preciso da sua ajuda para achar os ovos secretos. Bom, acho que alguns dos meus amigos podem me dar uma pista. A quem devo perguntar? Vou falar com o Brão, ele é tão alto que já deve ter visto todos os esconderijos. Brão, você viu um ovo secreto por aí? Eu e o Beck estamos caçando. Oi Banzo, isso parece divertido, acho que viu um escondido nas passarelas da Game Station. Ouviu isso, Beck? Vamos lá! Eu sinto a cheira de um ovo, Beck. Mas o Brão disse para ir para a Game Station, o que eu faço? Só uma olhadinha e depois eu já volto. Nossa, aqui está realmente escuro. Ali o ovo! Mas está tão alto, como que eu posso pegá-lo? Esse Grab Pack deve fazer o trabalho. Eu peguei! O que será que tem... Não se preocupe, passarinho, eu vou te ajudar. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ainda bem... Não se preocupe, passarinho, eu vou te ajudar. Se não... Não se preocupe... Não se preocupe, passarinho... Uma hora... Doze horas... Doze horas... Um dia... 3 dias 8 dias 15 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 dias